DJ Ruau, moleque sinistro Nós é tipo Neymar e Messi, patati e patatá Puxa aí o fundamento, é muita história pra contar Luquinha, terror das piranha, o DJ e o das novinhas Na favela ou no asfalto, qualquer lugar nós é mídia Nossa moral tá firme dentro da favela Meu nome é cobiçado na boca das donzelas Eu me chamo Luquinhas, vulgo tem um montão Cafajeste putão, trem bala cachorrão Mas me chama assim que eu gosto Pira, pira, piranhão, pira, pira, piranhão Eu me chamo Luquinhas, vulgo tem um montão Pira, pira, piranhão, pira, pira, piranhão Eu sou o DJ do baile, vulgo tem um montão Novamente eu acordei com a vontade de te ver Eu sonho com você, e logo de manhã Eu abri meu Instagram, você tinha curtido várias fotos Com minha forma, é forte nossa sintonia Será que a novinha já está transando? Será que a novinha já bebe leitinho? Vou arrastar ela pra minha base Se a resposta dela for o sim Será que a novinha já está transando? Será que a novinha já bebe leitinho? Vou arrastar ela pra minha base Se a resposta dela for o sim É correria o dia inteiro, você sabe como ela Tá de falco, de XT, de Randa XR Envolvido no assunto, só moleque especialista Encortei placa pra cima, pra turno Fecha a pista, sempre perto das meninas Eu levanto e vou no grau Ela sempre paga um pau Deixei o pentão, a amostra, passei Chamei de tiro, vacilão ficou de cara E falou que nós é o bicho Na festa eu vou de ornete Sempre corta pra gritar Essa tropa do Luquim agora é o bicho Foi trajadão de lacoste Com um cordãozão de cabelo disfarçado Nós é o pai de toro Impressionando a novinha Quando chegamos nas festas Pega o vidro de lança Espirra na boca dela Pega o vidro de lança Espirra na boca Espirra, espirra, espirra Espirra na boca dela Espirra, espirra, espirra Espirra na boca Espirra, espirra, espirra Espirra na boca dela Mas é tipo Neymar e Messi, patati e patatá O chá e o fundanito é muita história pra contar Luquinha, terror das piranha, o DJ e o Taz novinha Na favela ou no asfalto, qualquer lugar nós é mídia Nossa moral tá firme, dentro da favela Meu nome é cobiçado, na boca das donzelas Eu me chamo Luquinhas, Lugo tem um montão Sapa, geste, putão, sem bala, cachorrão Mas me chama assim que eu gosto Pira, pira, piranhão, pira, pira, piranhão Eu me chamo Luquinhas, Lugo tem um montão Pira, pira, piranhão, pira, pira, piranhão Eu sou o DJ do baile, Lugo tem um montão Novamente eu acordei, com a vontade de te ver Eu sonho com você, e logo de manhã Eu abri meu Instagram, você tinha curtido várias fotos Com minha como é forte nossa sintonia Será que a novinha já está transando? Será que a novinha já bebe leitinho? Vou arrastar ela pra minha base Se a resposta dela for o sim Será que a novinha já está transando? Será que a novinha já bebe leitinho? Vou arrastar ela pra minha base Se a resposta dela for o sim É colheria o dia inteiro Você sabe que eu não era Tá de falco, de xd, de randa, xr, e é Envolvido no assunto, só moleque especialista Encortei placa pra cima, pra tunu Fecha a pista, sempre perto das meninas Eu levanto e vou no grau Ela sempre paga um pau Deixei o pentão, a amostra, passei Chamei de tiro, vacilão, ficou de cara E falou que nós é o bicho Na festa eu vou de ornete Sempre corto pra gritar Essa tropa do Luquim agora é o bicho Foi trajadão de lacoste Com um cordãozão de cabelo disfarçado Nós é o pai de toro Impressionando a novinha Quando chegamos nas festas Pega o vidro de lança Espirra na boca dela Pega o vidro de lança Espirra na boca Espirra, espirra, espirra Espirra na boca dela Espirra, espirra, espirra na boca Espirra, espirra, espirra na boca dela Tcham, 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 t É que sinistro